Esse foi o melhor episódio de Tokyo Revengers, maluco, cara eu tô com raiva, com medo, caramba, que episódio maravilhoso, trilha sonora maravilhosa, que história maravilhosa e eu não sei o que vai acontecer, e cara, desesperador, Tokyo Revengers, maluco, eu estou empolgado e vamos comentar sobre mais esse episódio, porque o Takemichi, mito, o cara chegou e encarou o Taiju até o final, apareceu o Mitsuya, nem o Mitsuya ganhou de ninguém, não aconteceu nada, Não tem ninguém pra salvar ninguém ali e o negócio tá tudo lascado, mano, que episódio sensacional, vamos comentar junto, por favor, comenta aí junto comigo e fica até o final do vídeo E aí galera do canal do Manjou, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem e hoje pra mais um vídeo de Tokyo Revengers Antes de mais nada, eu vou agradecer todo mundo que vai meter aquele porradão maroto no like aí, ó, um porradão nível Taiju pra ser 100%, pra aquele porradão da hora, embora o Taiju seja um grandíssimo de um Aron Beds E muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando e comentando, e eu quero muito comentar de vocês sobre esse episódio, porque gente, esse episódio foi um bagulho, foi um bagulho que eu fiquei, eu fiquei fora de mim Eu juro pra vocês, eu fiquei fora de mim, eu fiquei fora de mim com tudo que tava acontecendo, eu não sabia, cara, tava muito bom E vamos começar comentando esse episódio, que é o seguinte, a Yuzu apareceu e levou aquele bimbaço do Taiju, né, levou aquele socão, voou longe, só que ela não desistiu não Ela vai pra cima dele mais uma vez, fala pro Takemichi não se envolver e mesmo até quando o Takemichi tenta entrar na frente do Taiju, não adianta de nada Ele vai lá e mete várias porradas na cara da... Ele mete porradas na cara da Yuzu, desgraçado, sou arrombado de merda E aí esse Taiju, mano, ele vai espancando, vai espancando, vai espancando, vai espancando Até aí que a Yuzu vai pegar ali a faquinha e vai falar, agora eu vou resolver essa porcaria na faquinha Só que não vai adiantar muita coisa, porque o Taiju é muito forte, né E aí ela vai lá, começa a avançar pra cima do Taiju e aparece o Mitsuya Quando apareceu o Mitsuya eu falei, cara, ufa, apareceu o Mitsuya, apareceu alguém pra ajudar Porque se fosse depender do Takemichi a gente tava lascado E outra coisa que me irritou muito nesse episódio foi o Hakai Eu entendo que ele tem muito medo do irmão, eu acredito que ele tem realmente um trauma Eu consigo entender a situação dele porque é um cara três vezes maior que ele, sempre espancou ele, sempre teve aquele bullying Ele fica ali travado, mas o que me irrita é ele ficar muito parado Mas eu compreendo ele, não tem como meio que julgar o Hakai nesse caso Porque nós temos que nos colocar no lugar dele, o cara sempre apanhou do irmão e tudo mais Sempre foi um bosta, eu acho, porque um bosta nesse quesito, né Sempre teve medo do irmão, né, não foi exatamente um bosta, né Sofreu pra caramba na mão do irmão, mas ele não faz nada E aí o Zuha tentando, meio que eu falei, pô velho, tenta agora, velho Sua irmã vai morrer, velho O Taiju é maluco e vai matar a sua irmã, velho Na tua frente você não fez nada Mas aí como eu disse, ela vai avançando e aparece o Mitsuya E aí eu fiquei um pouquinho mais, entre aspas, tranquilo Porque ele vai lá, impede que ela haja mais uma vez Deixa ela deitada lá, cansada, com os olhos roxos Maluco, eu nunca vi em anime um cara bater em uma mulher assim Tirando a Videl em Dragon Ball Z É uma cena que a gente não costuma ver muito em anime, né A coragem do autor de botar isso daí, viu E aí simplesmente o Mitsuya vai pra cima dele, vai e vai porradão, velho Vai luta entre os dois O que eu achei engraçado nessa hora, velho Tirando a parte da tensão e da trilha sonora que tava muito boa É o Tifuyu conversando com o Takemichi Enquanto o Mitsuya tá lá tomando um soco na cara O Taiju também tá tomando uns socos ali Mas o Mitsuya claramente não é mais forte do que o Taiju Mas eu achei engraçado os dois ficarem conversando Meio que numa boa, tá ligado? E quem avisou o Mitsuya que eles estavam lá e tudo Foi o Tifuyu logo de antemão Então ponto positivo mais uma vez Pro melhor personagem de Tokyo Revengers Junto com o Mitsuya que são os meus favoritos de longe E é então que eles vão lá pra porrada E vai porrada pra cá e vai porrada pra lá E a luta até que tava, entre aspas, até que equilibrada Porque o Mitsuya não tava sofrendo grandes, grandes, grandes danos Mas tava tomando uns socos ali nervosos E o tamanho do Taiju não é à toa O cara espanca e ele só tava usando 70% da sua força Só que o cara é um trapaceiro Ele continua sendo um arrombado Mesmo sendo forte Ou seja, não adianta só vencer Tem que vencer na trairagem E aí aparece o Inupi E também aparece o Coco Os desgraçados venderam aquela informação Pra ferrar com todo mundo E o Kisaki sabia de tudo isso Desgraçado! O filho da mãe vendeu o bagulho E com certeza já tinha feito negócio com esse Coco Porque não é possível Não é possível E aí aparece esses dois E o Inupi, na malandragem, na trairagem Pega lá e tá com um taco de... Um ferro na cabeça do Mitsuya, mano Bem na testa do Mitsuya O Mitsuya voa longe de Smile O Hakai fica desesperado, não sabe o que fazer E aí eu falei Faz alguma coisa, filho! Faz alguma coisa, Hakai! Eu fiquei desse jeito nesse episódio Porque enquanto ele estava desesperado pelo Takemichi Que não faz bosta nenhuma É fraco pra caramba O cara tá lá reclamando Cara, você é forte! Tenta alguma coisa, velho! E aí o Mitsuya fica no chão Mas depois ele dá uma levantada e fala pra galera Galera, é o seguinte Não chamei o Mike Não chamei ninguém Isso não é da Tomã Isso é um assunto pessoal A gente precisa proteger aqui a Yuzuha E continua aquele mistério sobre O porquê a droga do Hakai Tá escondendo alguma coisa E... Bom, por esse episódio Já dá meio que a entender O que mais ou menos aconteceu Parece que quem protegia o Hakai Era, na verdade, a Yuzuha Então a Yuzuha continuou apanhando por esse tempo todo Como eu tinha achado nos episódios passados Quando ela aperta aqui o braço Meio que parece meio preocupada Provavelmente o Taiju deu mais uns socos nela Agora, como ela protege eu não sei Talvez seja o inverso O Hakai ele não apanha no lugar da Yuzuha A Yuzuha apanha no lugar do Hakai Seria mais ou menos esse tipo de coisa Pelo menos foi o que o Hakai deu a entender Na conversa com o Mitsuya Porque aí o Mitsuya fala Não chamei o Mike, não chamei ninguém Então é o seguinte O Takemichi, vocês lutam contra os malandrões ali E eu e o Hakai vão pra cima do Taiju Aí a gente falou Não, beleza, né? O Tifuyu junto com o Takemichi Ganharam esperanças novamente Se levantaram mais uma vez Partiram pra cima dos caras Mas vão apanhar feito trouxas Porque eles já estão praticamente espancados E mesmo eles dizendo que o Takemichi tava de boa Poxa, mano O Takemichi já é fraco Levou 30% de um soco ali do Taiju Você tá de brincadeira que esse cara ainda tá vivo, né? E aí, então Os dois vão pra cima lá dos caras O Mitsuya tenta incentivar o Hakai Pra lutar contra o Taiju Mas o Taiju deixa o Hakai paralisado de medo E é então que mesmo o Mitsuya Mostrando que não se bate na sua irmã Esse tipo de coisa Porque ele foi criado também de uma forma diferente E como ele cuidou dos seus irmãos De uma forma diferente Ele vai pra cima do Taiju sozinho E só leva uma assim, ó Uma bimbada na boca Nossa, cara Levou uma bimbada na boca Caiu no chão e desmaiou Desmaiou, já era O Hakai fica lá todo desesperado E tá lá o Taiju Hakai Desgraçado Desgraçado E aí o Takemichi Apanha lá do Coco Apanha lá do Inup também O Tifuyu Não deu pro cheiro Só que o Takemichi mais uma vez Toma uma atitude de homem Homem que vai proteger a Hina do amor Pega lá o seu bagulhinho aqui A sua... O bagulhinho que a Hina deu pra ele Lembra da Hina E mano, nessa parte eu chorei E aí ele fala Eu vou ser o líder da Black Dragon E vou acabar com você, Taiju O seu mesmo E aí eu falei Da hora, Takemichi Porque você sabe que você vai perder Mas é da hora do mesmo jeito Porque você tá partindo pra cima Tá tendo coragem Quando ninguém tá tendo coragem Você é o real super herói E aí ele vai pra cima do Taiju Tenta dar um soco no Taiju Mas leva um na cara E depois leva mais outro E mais outro E eu fui ficando assim Não Parque, bateu o bagulhinho em ti Tá sangrando A cara dele nem aparece mais Vai ficar toda deformada Vai ficar pior do que o Rock Balboa Nos filmes do Rock E aí ele apanha, apanha, apanha Apanha, apanha E mesmo assim ele se levanta mais uma vez Dá a encarada pro Taiju Taiju fica putão E aí acaba o episódio E aí eu falei Não 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 se acaba assim Um episódio precisava de mais uma hora Meu Deus do céu Que episódio de um fundo Caramba Cara, eu estou super empolgado Porque o Mike e o Draken Estavam se dirigindo pra algum lugar Será que eles vão Sem querer pra igreja Pra dar uma reza E vão acabar topando com o Takemichi Aí seria coincidência demais Ou será que o Kisaki avisou o Mike E o Kisaki realmente é bonzinho? Não vai não Não, claro que eu acho que não é isso que aconteceu Provavelmente nesse meio tempo Enquanto o Takemichi apanhava pra caramba Alguém pode ter informado o Mike Alguma coisa pode acontecer Porque alguém tem que salvar Alguém tem que salvar eles Porque os caras estão completamente na merda Eu estou preocupado Estou ansioso pro próximo episódio Só que quem vai chegar? Será que o Mike chega? Será que o Draken chega? O que será que acontece? Gente, eu tô muito preocupado Tô muito mesmo Porque esse episódio A trilha sonora dele começou muito Muito, muito boa Muito boa mesmo Porque mesmo com uma animação relativamente ruim Toda a história Toda a situação Faz você se empolgar Eu me empolguei Muito, muito mesmo Eu saí gritando de raiva Falando Seu filho da porra Nossa, xingando Velho, eu tava xingando muito Porque eu tô com muita raiva do Taiju Do Coco e daquele noop São tudo um bando de arrombades Eu só tô falando assim Pra ver se o YouTube não zoa com o meu canal, né? Bom, e de toda forma, gente O que vocês aguardam no próximo episódio? Vocês que não viram Mas vocês que viram Gente, foi empolgante Maluco Maluco Eu estou On fire Aguardando o próximo episódio de Talk Revengers E eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? Mano, o Jô tá indo nessa Cansei de me empolgar aqui Uff Desabafei E é isso Mano, o Jô tá indo nessa Até uma próxima Bom sábado E bom carnaval pra vocês Fui